Mais investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A segunda etapa do programa de investimento em logística prevê investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais para melhorar e modernizar a infraestrutura do país. Confira agora na reportagem da NBR. Investir mais para retomar o crescimento econômico. Com este objetivo, o governo anunciou novas concessões em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Os investimentos previstos somam 198 bilhões e 400 milhões de reais, sendo que parte será aplicado até 2018 e a outra parte a partir de 2019. Para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, os investimentos vão permitir um aumento da produtividade, levando ao crescimento sustentável da economia. É com o aumento da produtividade que nós vamos poder sustentar um crescimento mais acelerado da economia, com estabilidade fiscal e com controle da inflação. Com mais produtividade, os trabalhadores vão poder ter salários maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, as empresas vão poder ter lucros maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, o governo vai arrecadar mais recursos e com isso vai poder oferecer mais e mais serviços públicos de qualidade, avançando ainda mais no processo de inclusão social iniciado no Brasil já há alguns anos. E para aumentar a produtividade, é crucial aumentar o investimento no Brasil. Em rodovias, devem ser investidos mais de R$ 66 bilhões. Para as ferrovias, a previsão é de que sejam investidos R$ 86 bilhões e R$ 400 milhões. Os portos devem receber investimentos na ordem de R$ 37 bilhões e R$ 400 milhões. Para os aeroportos, estão previstos investimentos de R$ 8 bilhões e R$ 500 milhões, com a concessão para iniciativa privada de novos terminais. A gente sabe que no Brasil há uma demanda por melhores estradas, foi visto aí o crescimento do transporte aéreo. Então, todos os investimentos, nós sabemos e o setor privado tem nos confirmado que tem uma grande demanda. E os governadores também dizem, nós precisamos disso para melhorar a integração regional, para melhorar o desenvolvimento. E, ao se colocar aqui, se permite que todo o setor privado, tanto aqueles que vão entrar operando, como os que vão entrar financiando, possam se organizar, possam começar a desenvolver uma estratégia de participar desse grande projeto de continuação do nosso crescimento. Para nós, desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. A empresa significa capacidade de crescer, trabalhar e produzir. A arma decisiva que nós estamos empunhando é o investimento na infraestrutura logística do país. Amanhã será no Plano Nacional de Exportações. Depois, será no Minha Casa Minha Vida 3. Depois, nós teremos o Plano Nacional de Energia na área de elétrica e de petróleo e gás. Estamos fazendo concessões de infraestrutura exatamente para buscar mais eficiência e produzir resultados maiores e mais rápidos. BR-040, rodovia que liga o Distrito Federal a São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A estrada é uma das principais rotas no transporte de passageiros e carga para o Sudeste, motivo que levou o governo a conceder um trecho da rodovia para a iniciativa privada. A concessão ocorreu no fim de 2013 e vai se estender pelos próximos 30 anos. Nesse período, o setor privado administra, mas tem obrigações. Na estrada já funcionam postos de atendimento aos motoristas com ambulâncias e guinchos. A pista foi recapeada e sinalizada, o que levou a uma redução de 45% no número de acidentes nos últimos 15 meses. Outra obra de responsabilidade do setor privado é a duplicação. Até 2017, mais de 900 quilômetros vão ser duplicados de Brasília até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Desde 2013, além da BR-040, foram concedidos os seguintes trechos de rodovias. A BR-153, de Aliança do Tocantins até Anápolis. A BR-050, de Brasília até Uberaba. As BR-060, 153 e 262, passando pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A BR-163, de Sinop, no Mato Grosso, até a divisa com o Norte do Mato Grosso do Sul. E na mesma BR-163, do Norte do Mato Grosso do Sul, até a divisa com o Paraná. A ponte Rio-Niterói também voltou a ser concedida para a iniciativa privada. Com a mudança na gestão do serviço, o pedágio foi reduzido de R$ 5,20 para R$ 3,70. Cinco aeroportos que eram administrados pela Infraero também passaram para a iniciativa privada. São eles os terminais de Cumbica e Viracopos, no estado de São Paulo, com fins em Belo Horizonte, Galeão, no Rio de Janeiro. E aqui, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. O terminal de Brasília foi ampliado e modernizado. Desde o fim de 2012, quando foi concedido para a iniciativa privada, o investimento no aeroporto foi de R$ 1,2 bilhão. No ano passado, o aeroporto assumiu o segundo lugar em movimentação de passageiros no país, com mais de 18 milhões de usuários. Você vê que as pessoas estão muito mais satisfeitas com o estado do aeroporto. Eu vejo um dos melhores aeroportos que nós temos ainda. O Guarulhos pode ser grande, mas ele aqui é o mais confortável que nós temos. A qualidade está muito boa, inclusive com aeroportos de fora do país, eu acho. As concessões incluem ainda portos, geração de energia, linhas de transmissão, petróleo e gás natural. Os investimentos nesses setores, no período de 20 a 35 anos, somam quase R$ 45 bilhões. Quanto mais se faz, mais se percebe que falta muito por fazer. O que mais se faz, mais se faz, mais se faz. O que mais se faz, mais se faz. Legenda por Sônia Ruberti